E sobre medo de tocar remédio, ficar nervoso, você já teve? Eu nunca tomei nada, não sei, né? Mas também nunca me apresentei como você aí. Mas assim, eu via pessoas pra fazer o teste lá de tatuí e tomar o remédio, né? Ou pra ir em orquestra e tal. Como que é essa história que você falou que você já tomou remédio? Pra mim, já. Como que foi? Eu acho que é um assunto que a gente fala muito pouco, cara, e a gente deveria falar muito mais, assim. Porque, primeiro, é muito mais comum do que as pessoas gostam de falar. E eu acho melhor ter informação do que sair tomando coisa errada, né? Que vai fazer... Fazendo bobeira. Exato, fazendo bobeira. Eu acho que a questão do nervosismo tem fatores diferentes pra cada pessoa, assim. Ela não é uma questão em comum. Coisas que você pode trabalhar também em terapia, psicanálise. Eu faço psicanálise. Tem coisas, assim, que são pessoais de cada um, né? Não existe uma regra geral do lance do nervosismo. É muito mais profundo do que só ficar ou não nervoso. No meu caso, cara, eu sempre fui muito... Desculpa o termo de nome, mas muito cagão pra tocar, assim. Sempre ficava muito nervoso, desde sempre. O primeiro Masterclass que eu fui tocar foi pra Bertina. Eu fiquei tão nervoso, cara, que eu comecei a tremer, minhas pernas tremendo, meus braços tremendo, que ela falou, senta que senão você vai morrer, assim, né? De ficar ansioso. Então, houve um período que eu precisei fazer um acompanhamento médico, tomar medicação pra conseguir tocar em público. Mas por que? Se aconteceu alguma situação alguma vez que te levou a isso ou não? Cara, eu acho que, pra mim, no meu caso, a gente fica preocupado, né? Com o que as pessoas vão pensar, achar que não é bom o suficiente. Tem uma questão de autoestima, assim, né? Isso que eu falei pra você, poxa, de não me enxergar em lugares, né? Então, uma série de coisas que eu fui trabalhando em terapia ao longo dos anos, mas eu tinha um pânico, cara, de tocar. Assim, então, pra mim, a medicação foi um processo de transição. Eu não usei a medicação no sentido de que, ah, toda vez que eu for tocar, eu vou usar. Mas eu não conhecia a sensação de tocar tranquilo. De conseguir tocar sem essa ansiedade, sem até que eu, né, com supervisão médica, eu tomei uma medicação que era o propanolol, que eu acho que é uma medicação que a maioria das pessoas, que é um beta-bloqueador, é um inibidor de adrenalina, né? Ele inibe a adrenalina, então você não tem o tremor nas mãos, você não tem o tremor, né, nas pernas. Mas com isso também não traz alguma perda de reflexo que você precisaria? Eu sempre falo pros meninos assim, cara, é acompanhamento médico, porque existem dosagens, né? Então se você toma numa dosagem muito alta, você vai ficar ali, cara, assim. Então, no meu caso, por exemplo, tem várias dosagens. Eu tomava, a menor é 10 miligramas, eu tomava um quarto de um comprimido de 10 miligramas. Pra mim, era um efeito placebo, assim, sabe? Porque um quarto de 10 miligramas não vai fazer realmente nada no meu organismo. Mas era só aquele fato de, puxa, tomei ali, tô tranquilo, sabe? Acabou. Se fosse um remédio de açúcar, eu acho que ia ter o mesmo de falha. É, mas pra mim foi um processo de transição, assim, sabe? De tomar e falar, puxa, essa é a sensação de tocar sem estar nervoso, que legal. Pra conhecer isso, começar a buscar, né? E aí eu comecei a tirar aos poucos, assim, sabe? Nas situações que tocar pra colegas, audições internas e tal. Mas assim, cara, e aí eu comecei a conseguir controlar isso melhor ao longo dos anos. Mas o que eu sempre falo, assim, por exemplo, eu fui fazer a prova da USP no ano passado, né? Que foi pra mim um processo monstruoso, uma prova, né, super grande, super difícil. E eu falei, meu, tem muita coisa em jogo aqui, eu não vou correr o risco de ficar nervoso. Eu tomei a medicação. Pra tocar? Pra tocar. Eu tomei a medicação pra tocar porque eu falei, poxa, eu não quero arriscar, sabe? Não, e você já tinha tomado outras vezes, faz o acompanhamento, você sabe o que você tá fazendo. Exato. Porque acho que a pior coisa é o cara chegar numa situação dessa e ele falar assim, cara, eu não posso perder essa oportunidade. E porque ele toma, ele perde a oportunidade. Não, e você sai tomando qualquer coisa, precisa, cara, precisa de acompanhamento médico. Porque o beta-bloqueador é um remédio de coração. Então, se, né, às vezes a pessoa, meu colega tomou, eu vou tomar também. Não é assim, você precisa, vá ao médico. Não é assim com nenhum remédio. Com nada, exatamente. Não é assim. É automedicação, né? Então, sei lá, tem gente que toma um golinho de álcool, toma umas coisas, um shot, alguma coisa assim. Tem muita gente que recorre a outras coisas. Então, o acompanhamento médico é extremamente importante. Mas o que eu falo? Que eu acho que isso é muito mais comum do que a gente pensa. E eu acho um problema a gente não falar sobre isso, porque eu acredito que a medicação, às vezes, é um trampolinho, cara. Para, sabe, para um aluno que não consegue ter esse controle, conhecer essa sensação e passar a tirar esse remédio. Então, a medicação, eu penso nela como um processo de transição, né? Não é algo que você vai fazer todos os dias, toda situação. Ficar dependente disso não é o ideal. É para te ajudar, né? Não para te causar mais um problema. E, cara, eu falo com colegas, assim, colegas que eu nunca imaginei, assim, poxa, não. De vez em quando eu recorro. Se eu percebo que eu vou ficar nervoso, eu recorro. E eu não vou citar nomes para não expor ninguém. Mas, gente, colegas da USESP, colegas do municipal, de grandes orquestras, pessoal de música de câmara, acontece, cara. As pessoas utilizam, né? Então, acho importante a gente falar sobre isso e orientar da forma correta. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma aluna que não ia ter um restauro e ela não conseguia, que era tocar na frente das pessoas, assim, para ela. Porque aquilo estava sendo um processo completamente traumático, ela não estava conseguindo se controlar. E eu falei, qual que é o benefício disso na formação do aluno? Colocar esse aluno para passar por esse trauma, sabe? Então, a gente conversou, ela foi ao médico, começou a utilizar em testes, assim, a dosagem correta, o medicamento adequado. Porque ela também já tomava outra medicação, então, tinha que ser... Tinha que ajustar isso. É, tinha que ajustar. E, cara, ela tocou a primeira vez num estúdio de classe, a segunda, ela foi, sabe? Ficando confiante até o momento do... Ela usou a medicação no recital dela, fez o recital, foi legal. A partir dali, a gente começou a tirar, aos poucos, assim, sabe? Então, hoje, ela consegue tocar num estúdio, ela consegue tocar sem a medicação. Então, eu acho que é um... Eu entendo a medicação como um recurso que não é nada vergonhoso. Eu acho que a gente, se a gente tem, né? Se dá para utilizar da forma adequada. Porque, né? Por que não? Muito bom. Eu sei que tem muita gente que discorda. É. É. Não, eu acho que se for desse jeito, eu acho que tem que acontecer. Agora, não pode desse jeito que você está falando, ah, vou tomar, meu amigo, tomar. Aqui que você tomar, toma isso e dá, 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 dá. Exato. Cara, loucura. Não faça isso. Não. E eu não acho que é só rosas também a medicação. O que eu sinto, das vezes, né? Que eu utilizo, é que eu tenho uma espécie de abstração, assim. Eu me sinto um pouco, quase... Como eu tomo uma dosagem muito mínima, assim, mas quando eu tomava dosagem maior, eu sentia uma espécie de quase que abstração, assim, sabe? Você está ali, você não está nervoso, mas você não está 100% ali. Então, tem um custo, assim, né? Também. Então, por isso que eu acho que ela é mais parte do processo da solução. Entendi. Legal.